Música Luciana Abreu está em Itália e aproveitou para fazer visita ao Vaticano. Saiba porquê. Luciana Abreu partilhou um vídeo na Praça de São Pedro, no Vaticano, sede da Igreja Católica. O que, aparentemente, poderia parecer um vídeo de férias, trata-se, afinal, de uma promoção. De acordo com Micaela Medeiros, assessora de Lucy, a viagem até Itália não é de lazer mas de trabalho, abre aspas. A Luciana encontra-se em Itália, em estúdio, a gravar mais um tema com o B.J. Maci. Uma vez em Itália, aproveitou para visitar o Vaticano e promoveu o seu dueto com o cantor e ator Fábio Júnior, a realizar no dia 01 de maio, no Coliseu dos R.E.C.R.E.I.O.S., fecha aspas, disse a responsável pela gestão da carreira da cantora e atriz. O concerto de 01 de maio vai contar também com a abertura do ator e cantor Ricardo Carriço. A geração que cresceu na década de 1980 lembrar-se-á, certamente, de uma das personagens mais icônicas das novelas da Globo, o icônico fotógrafo Jorge Tadeu, de, abre aspas, pedra sobre p-e-d-r-a, fecha aspas. Esta foi a personagem mais marcante interpretada por Fábio Júnior que, entretanto, se tem dedicado mais à carreira musical. Com quase três dezenas de álbuns no currículo, Fábio Júnior é um dos cantores românticos mais populares do país irmão. Em 2016, aos 62 anos, Fábio Júnior casou-se pela sétima vez. O cantor tem cinco filhos. A mais velha, Cleo Pires, de 35 anos, também é atriz. O mais novo, Zion, tem nove anos. Fotos, arquivo Impala e Agnes. Fábio Júnior casou-se. 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 Obrigado.